Deixa pra lá 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 Mas era eu, era meu mano Era sim, era eu Você da Larissa aqui Toda vez eu nunca te apassei Deixa pra lá 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 Andou de novo por aí E o amor se acabou É mentira de quem diz Colega vem e ele apenas me desceu Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Deixa pra lá Ó... Deixa a lá Pascal Deixa pra lá 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 Deixa pra lá